Bom rapaziada, muita gente sabe que está liberado o beta do CSGO 2, basicamente para as pessoas que tem o Prime. Pra quem não sabe como obter o acesso ao CS2, né? Vou explicar pra vocês, tá bom rapaziada? De uma forma mais positiva, já tem um vídeo aqui no canal se vocês quiserem assistir. Hoje eu vou fazer com vocês nada mais nada menos que um teste de FPS pro CSGO 2. Pra quem não sabe, o CSGO 2 é um dos maiores promessas mundial de CSGO, de jogos de FPS atualmente. Pela qualidade gráfica, pela qualidade do game, né? Muitas pessoas prometem que esse será um dos melhores jogos do ano, rapaziada. Então isso aí eu também estou surpreso e também garanto que pode ser sim de verdade. Mas só que muitas pessoas tem ou vai ter problemas com o sistema de FPS, como já existe muitas pessoas que tem problema de FPS no CSGO 1. Algumas pessoas ainda tem problemas pra rodar esse jogo. Imagina agora esse novo CSGO que tem muitas... Olha pra você ver galera, olha só esse mapa aqui. Não tem nem cabimento, né? A situação desse mapa aqui. Ele é muito lindo, né? Não tem nada a ver o negócio ser lindo, etc. Porque aparentemente, rapaziada, me parece ser um dos jogos mais pesados pra jogar atualmente. E a Valve não fez muita coisa, tá galera? Pra melhorar nesses esquisitos. Eu acredito que vai sim melhorar. Mas no momento, rapaziada, a gente tá à mercê desse jogo. Olha pra você ver, o jogo tá muito bonito, tá? E hoje eu decidi trazer pra vocês e testar com vocês algumas das resoluções baixas. Pra ver qual que é o sistema de FPS. Se tá aumentando, se tá baixando, se tá melhor, se tá pior, etc. Tá bom? Decidi entrar aqui no mapa da Nubz. Que é um dos mapas, assim, particularmente mais pesados do jogo, né? Então testar e ver como é que é o sistema do FPS. Pensou você ganhar uma faca no CSGO? Agora no Keydrop é possível. É só você depositar utilizando o cupom promocional DNX CSGO. Você pode depositar via Pix, Paypal. Decidi selecionar algumas skins aqui, fiz o upgrade pra uma faca pra vocês. E eu vou fazer o sorteio dela, tá bom? É só vocês fazerem o seguinte. Depositar com o cupom DNX CSGO. Preencher o formulário. E além da faca, eu vou fazer sorteios de brindes pra os tops depositantes, tá bom? Além de você profitar, você pode concorrer e ganhar essa faca. Então vem pro Keydrop, que é o melhor site de skins de CSGO. Pra quem não sabe, foi removido o comando netgraphic. É um comando que eu utilizava pra mostrar o FPS mais bonitinho, etc. Acredito eu que eles estão na pré-produção de um novo comando. Que vai ser algo melhor, algo mais bonito, algo mais fácil de vocês entenderem. Mas por enquanto, né? Nada. Bom, galera. Não sei o que aconteceu com o meu CSGO, tá bom? Eu só sei que ele tá extremamente bugado. Aqui a gente, como tá numa resolução, que é uma resolução muito alta. Vocês podem ver que até que ele tá desempenhando bem. Claro que tá no mapa sozinho, etc. Mas tá 190, 200 FPS, certo? Mas agora, galera, a gente vai testar um pouco desse jogo numa resolução muito, assim, entre aspas, conhecida, né? A 800x600, que é uma resolução leve. Colocar em tela cheia e com o máximo de HZ possível. E a gente vai testar nessa configuração. O avançado dele, galera, eu tô deixando algumas coisas no baixo, algumas coisas no alto. Pra gente ver como é que vai funcionar o jogo. Porque eu não vou deixar o jogo 100% feio, não. Eu vou deixar o jogo mediamente bom. Ó, aparentemente tá suave, né? Então a gente vai testar um pouco sobre o jogo agora, né? No lobby a gente mantém o FPS tranquilo, 120, 120 e pouquinho, tá bom? Mas agora eu quero testar, galera, num mata-mata. Pra ver se pelo menos o meu PC tá aguentando rodar o CS2 de uma forma mais agradável, entendeu? Olha aqui, galera, que legal. Já tá mostrando aqui os nomes das pessoas, etc. Eu vou entrar de TR mesmo pra gente ver qual é que é. Certo? Ó, galera, aparentemente tô rodando a 130 a 200 FPS. Num mata-mata que podemos se dizer. Ó, tá legalzinho, mano. Tá legalzinho. O FPS tá estável. Não tô perdendo tanto FPS, tá bom? Uma coisa que eu senti foi que parece ser... Ó, aqui eu já senti um pouquinho a queda de FPS, tá, galera? Mas assim, não tá ruim não, tá ligado? Tipo, tá aparentemente dando pra jogar. Comenta aí abaixo pra galera saber, de todos vocês, qual que é o FPS de vocês aí, tá bom, mano? Comenta aí pra gente saber, que o pessoal é muito curioso. Vamos ver aqui se a gente vai conseguir fazer algumas killzinhas aqui pra gente testar o game direito, né? Mas assim, já dá pra ver que o jogo tá, né? Pesadinho. Tá suave. Olha, mano. O jogo tá, tipo, tá beleza, velho. Tá pesado, rapaziada. Tá pesado. Vocês já conseguem ver na gameplay. Eu tô com 200 FPS, parece. 190, batendo 190, é mata-mata também, né, galera? É mata-mata. Assim, talvez dá pra jogar melhor o competitivo, etc, né, velho? Que assim seja. Mas tá tranquilo. Uh! Pesadinho, eu vou pegar aqui agora uma K47 pra gente fazer um teste, mano. De spray. Como é que tá funcionando o spray aqui nessa situação? Beleza. Lembrando que o CS2, como é o Tic 128, é um pouquinho melhor também, né? Aqui tá muito pesado, rapaziada. Tá batendo 60 FPS, mano. 60, 70 FPS, mano. Meu Deus do céu. Tá muito baixo mesmo, mano. Ai, que babara. O PS tá muito baixo mesmo, entendeu? Mas é algo que dá pra tentar ir melhorando, né? Vamos fazer uma configuração de FPS. E se eu tô jogando a resolução mais tranquila, né, rapaziada? Ela tem uma resolução melhorzinha pra aumentar FPS, velho. Mas do momento a que eu achei melhorzinha foi essa aqui, tá? Uma resolução 4x3, uma resolução tranquila. Dá pra todo mundo jogar suave. Como vocês podem ver aí a média de FPS, como é que ficou. Uma resolução e com a outra, né? Eu particularmente, galera, gostei. Tipo, gostei. Tô gostando de jogar o CS2. Mas uma coisa que me tá me preocupando é com o peso desse jogo, tá, galera? O jogo tá muito pesado mesmo. E creio que se o CS2 não melhorar a otimização, etc., isso pode ser um problema crônico do jogo. Porque o jogo tá muito realista. É um jogo atual. Então você precisa ter um PC também um pouco mais atual. Mas o DNX, o que ele puder fazer, ele vai fazer pra melhorar pra vocês, tá bom? Fazer um vídeo de aumentar FPS, de configurações necessárias pra jogar o jogo, tá bom? Então acompanha o canal aí. Se você não for inscrito, se inscreve. Espero você aqui no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho